A história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe sua população todos os dias ao risco. No cotidiano de uma nação do tamanho de um continente, uma multidão é silenciada diante da face mais cruel do Brasil no século XXI. Uma multidão de vítimas. Porque o Brasil do novo milênio mata. E mata muito. Começamos a contar essa história pelo ano de 2014, quando tivemos mais de 60 mil homicídios. O número assusta quando nos damos conta de que é maior do que todos os homicídios da América do Sul somados. Maior do que todas as mortes registradas nos 28 países da União Europeia. E maior também do que todas as pessoas que morreram em 92 países juntos. Isso não acontece só porque temos uma população gigante. Afinal, morre mais gente aqui do que em nações mais populosas. 60 mil mortes é um recorde negativo que está perto de ser batido. Os registros de mortes do Ministério da Saúde vão até 2015. Mas dados de secretarias de segurança pública, que utilizam outra metodologia, mostram que em 2016, os casos de homicídio passaram a marca de 61 mil. As estatísticas mostram que as mortes no Brasil se tornaram episódios banais no século XXI. Todos os dias, histórias sobre homicídios ocupam o noticiário dos quatro cantos do país. Mas dificilmente cada história sozinha é capaz de oferecer a dimensão do problema. E olhar com atenção para os registros de homicídios, coloca em xeque a forma como enfrentamos a violência. Afinal, qual é o significado da vida quando se descobre que a contagem de mortes está neste patamar? 786 mil pessoas foram assassinadas em 15 anos. O número de mortes já era alto no início do século XXI. E foi crescendo, de forma constante, ano a ano, num ritmo mais rápido do que o próprio crescimento da população. De 2001 a 2015, a violência no Brasil matou uma quantidade de pessoas correspondente à população da Guiana. Ou eliminou João Pessoa do mapa. Matou mais do que o número de moradores de Frankfurt, Sevilha, Seattle, Atenas, Oslo, Helsinki, ou Copenhagen. Exterminou uma Lisboa em meia. Enquanto isso, quatro planos nacionais de segurança foram lançados por aqui. Quatro presidentes tiveram o poder em mãos. E nenhum deles atacou o problema de frente. O governo se contenta em ser o coadjuvante dessa discussão. E uma coisa que sabemos sobre a violência é que o protagonista está morto. A violência no Brasil segue o rastro da pólvora. Sete em cada dez homicídios são provocados por armas de fogo. E também escolhe as vítimas. Mais de metade dos assassinados no país são crianças ou jovens. 440 mil brasileiros mortos tinham no máximo 29 anos. Entre eles, um grupo pequeno chama a atenção. 1.303 bebês. A violência também é cruel com os idosos. 28 mil foram mortos de forma violenta nesse século. De todos os homicídios do país em 15 anos, quase 500 mil vítimas eram as ditas pardas ou negras. As estatísticas mostram que alguns têm mais chances de sobrevivência do que outros. Nove em cada dez vítimas são homens. Mas todos se sentem expostos. E o problema se agrava. Desde que o século começou, a quantidade de vítimas vem crescendo. 22 estados brasileiros tiveram aumento no número de mortes. Em alguns deles, a situação chegou ao pior ponto possível. Até agora. Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Goiás, Santa Catarina. Todos eles, ao menos, dobraram a quantidade de homicídios. E só se passaram 15 anos. Quem se acostumou a ver as guerras pelo mundo no noticiário não percebe a dimensão da violência em nosso cotidiano. A faixa de Gaza, um pedacinho de terra no Oriente Médio, isolada por um conflito permanente, definida pela morte, certo? Pois o Brasil também tem seus pedacinhos de terra marcados por mortes. Veja a fortaleza, por exemplo, do tamanho da faixa de Gaza. O pior ano em meio século de conflito em Gaza foi 2014, deixou 2.327 mortos, israelenses e palestinos. Naquele mesmo ano, morreram 2.271 pessoas em Fortaleza. Olhar com lupa para os nossos municípios é descobrir que as mortes estão mais presentes do que a gente se dá conta. Em 2015, menos de 2% das cidades concentraram metade dos homicídios do Brasil. 90 cidades. Se considerados os 15 anos do século XXI, a lista dos municípios que mais registraram mortes reúne as principais capitais do país. Manaus, Curitiba, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Quase 200 mil mortes. Agora, se forem consideradas as mortes de acordo com a população, chamadas de taxas de homicídios, outros municípios surgem no mapa da violência. Altamira, no Pará, com cotidiano de tráfico de drogas e disputa por terras, lidera a lista. E é seguida por municípios do Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Cidades onde a violência disparou por volta de 2008. Cidades que se equiparam às mais violentas do mundo. As taxas mostram que a violência escapa das grandes capitais e se espalha por periferias ou cidades médias do interior. Essa violência foge do eixo Rio-São Paulo. Migrou para o norte, para o nordeste. Voltando aos números absolutos, em nenhum outro lugar do país houve mais mortes do que em São Paulo. A maior cidade brasileira contabiliza mais de 44 mil mortes nesse século. As estatísticas indicam que São Paulo viveu o terror em 2001. No ano em que o mundo descobriu a dimensão do terrorismo, São Paulo teve 6.700 homicídios. Duas vezes mais que Nova Iorque, incluindo todas as pessoas que morreram nos atentados do World Trade Center. Depois disso, tanto a capital quanto o estado de São Paulo reduziram os homicídios. Mas são alguns dos poucos exemplos de diminuição da violência no país. No estado do Rio, os números também caíram. Até 2012. Mas nos últimos anos, eles voltaram a crescer. Em 2014, a quantidade de homicídios retornou ao patamar de 2008. E embora não haja estatísticas nacionais de 2016, dados regionais mostram que as mortes violentas continuam aumentando. Em 15 anos, o estado superou a marca de 95 mil homicídios. A maior parte deles ocorreu na capital. A cidade do Rio é a segunda do país com mais mortes nesse século. E está cercada por outros municípios violentos. Ao todo, o estado do Rio tem 12 cidades entre as 100 com mais mortes no país. Além da capital, estão Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfor Roxo, Niterói, Campos, São João de Miriti, Itaboraí, Cabo Frio, Macaé e Magé. A situação do estado é cruel. São 17 homicídios por dia. Três em cada quatro mortes são por armas de fogo. 95 mil mortes é um número maior do que os homicídios registrados nos estados do sul do Brasil. Ou do norte. Ou do centro-oeste. O Rio é um retrato triste da violência no país. O Brasil segue na contramão de países que ficaram marcados pela violência. Veja a Colômbia. O país que viveu o terror da guerra do narcotráfico, sob influência de Pablo Escobar, vem reduzindo o número de mortes violentas nos últimos 25 anos. No auge da guerra ao tráfico de drogas, as mortes na Colômbia eram semelhantes às do Brasil. De lá pra cá, os colombianos deixaram de se matar na mesma proporção. Nós não. No século XXI, o mundo ficou assombrado com as histórias da Síria e do Iraque. Ataques químicos, invasões, atentados, cidades inteiras dominadas por grupos terroristas, exércitos, fuzis, granadas, tanques, bombas. Chefes de Estado declarando guerra. Talvez você ainda não tenha parado para olhar os números. Quantas pessoas morreram no Iraque e na Síria? Lembra dos atentados que aterrorizaram o mundo? Nova York, Londres, Paris, Madrid. Diversas outras cidades sofreram e ainda sofrem com o terror. Enquanto no Brasil, a dor é constante e diária. 786 mil homicídios em 15 anos, 143 por dia, 6 por hora, 1 a cada 10 minutos. Alguém em algum lugar do país foi assassinado agora. Enquanto você assiste a esse vídeo, e em mais alguns minutos, a vítima será outra. Enquanto você assiste a esse vídeo, e em mais alguns minutos, assiste a esse vídeo, Legenda Adriana Zanotto